Olá pessoal, aqui quem fala é o Zexy Zexy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, nesse vídeo eu estarei ensinando a como botar a câmera zero, a câmera livre, no Eurotrux Simulator 1. Esse jogo aqui na direita. Esse jogo aí que tá aparecendo aqui na tela. Esse daqui, Eurotrux Simulator. E eu vou estar ensinando a como botar a câmera zero. Primeiro, eu vou deixar aqui. Pronto. Primeiro você aperta com o botão direito em cima do aplicativo. Aí vai em abrir vocal do aplicativo. Se você fazer assim, vai aparecer aqui. Mas não é aqui onde interessa. Você vai lá, abre seu explorador de arquivos. Quando você abrir... Pô, meu Deus, eu abriu aqui o meu. Você vai aqui, ó. Em seus documentos. Aí vai tá aqui. Se você já tem um jogo instalado. Já tem um mapa. Já joga. E você vai, ó. Aperta com o botão esquerdo dentro da pasta Eurotrux Simulator. Ou, Eurotrux Simulator. Não vai tá nenhum. Não vai tá Eurotrux Simulator 1. Vai tá Eurotrux Simulator. Vai ter essas pastas aqui todinha. Mas, primeiro, você vai precisar abrir essa. Pra caso der de algum erro, você aperta com o botão direito em cima desse config.cfg. Ó, deixa eu ensinar. É, config só. Marque cfg. E você aperta com o botão direito. Copiar. Colar. E você dá aqui um... Renomear. Cabelo. Você bota assim, ó. B... Cap. Pronto. Caso der algum erro. Você abre aqui no bloco de notas. Aí vai tá esse daqui tudinho. Você não mexa em nada. Pronto. Você... Ou... Você aperta aqui em arquivo. O arquivo... É arquivo. É... Não é editar. É editar. Aperta em editar. Ou senão, você aperta ctrl f. Ou senão, vem em editar, como ele tava dizendo. E aperta no localizar. Primeiro, você vai botar assim. Oh, tem que ser mesmo. Developer. Devo botar assim, ó. Pronto. Achou o developer. No seu, o meu tava no zero. O seu vai tá no zero. Vai tá assim, ó. O developer vai estar no zero. Não precisa você pesquisar o Z de underline, não. Só developer. No seu vai tá zero. Aí você vem... Aqui, ó. No lugar do zero, você bota o 1. Que vai tá ativo. Depois, ou você aperta ctrl f. Ou senão, você vem em editar. Localizar. E escreve agora. Fly. Tudo minúsculo. F, L e I. Que é de voar. Junto ainda. Speed. Com dois S e D mudo. Aí localizar. Speed. O seu pode tá no zero. Aí, você bote, um exemplo, no 20. Nunca bote assim no... Ah, vou botar no 5. Não bote no 5. Bote 15. Acima de 10. Ou, acima de 10. Você bota. Bote, um exemplo, 20. 20 é um número... É. Um número... É. Porque eu tava testando com o número 6. Tava indo devagar a câmera. E pá, pá e demais. Aí, pra não acontecer isso. Aí você fecha. Você dá um salvar. Depois... Você move isso daqui pra outro lugar. O seu backup. Você move pra outra pasta. Então... É isso. Só você abrir seu jogo. Que é o que eu não posso estar fazendo. Mas é isto. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigada a todos. Deixa o like aí embaixo. E... Tchau. 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 Tchau.